Do céu descerá o meu protetor, com a espada nas mãos, enviado do Senhor. Do céu descerá o meu protetor, com a espada nas mãos, enviado do Senhor. Nada temerei, o mal enfrentarei, pois seguro estou com o meu guardião. Guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. E nós estamos dando início à quaresma de São Miguel, com o rosário, a São Miguel Arcanjo. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o primeiro coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos serafins, que o Senhor nos torne ardentes de caridade. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o segundo coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel e do coro dos querubins, que o Senhor nos conceda a graça de vencermos todas as tentações e empenharmos-nos na vida cristã. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terceira saudação, saudamos o terceiro coro dos anjos, pedindo pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos, para que Deus derrame em nossos corações o Espírito de verdadeira e sincera humildade. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o quarto coro dos anjos. Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro das dominações Que o Senhor nos conceda a graça de descobrir o sentido da vida E educar os nossos instintos. Amém. Pai nosso, que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o quinto coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro das potestades Que o Senhor nos proteja contra todo o mal. Amém. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o sexto coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro admirável das virtudes Para que o Senhor não nos deixe cair em tentação Mas que nos livre de todo o mal. Amém. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o sétimo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos principados Que o Senhor nos ensine a conhecer sua vontade E a cumpri-la de coração sincero. Amém. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o oitavo coro dos anjos Pedimos pela intercessão de São Miguel E do coro dos arcanjos Que o Senhor nos conceda o dom da fidelidade à fé cristã E a perseverança até o fim. Amém. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saudamos o nono coro dos anjos Pedindo pela intercessão de São Miguel E do coro celeste de todos os anjos Para que sejamos guardados por eles Nesta vida mortal Para sermos conduzidos por ele A glória eterna do céu. Amém. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres Bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo Rogai por nós São Gabriel Rogai por nós São Rafael Rogai por nós Santo Anjo da Guarda Rogai por nós Oremos São Miguel, Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Vencedor dos Espíritos Rebeldes Nosso Guia Dignai-vos livrar-nos de todos os males abertos ou ocultos Físico ou espirituais De qualquer origem e poder E fazei que consigamos viver fielmente a palavra do Senhor E servi-lo de coração sincero e feliz Amém. Rogai por nós São Miguel Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus e instantemente o pedimos E vós, Príncipe da Milícia Celeste Pela Virtude Divina Precipitai ao inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Senhor. Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Tende piedade de nós. Jesus Cristo. Ouvimos. Jesus Cristo. Atendemos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. tem de piedade de nós, Trindade Santa, que sois um único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós, São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós, São Miguel, porta da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós, São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel, baloarte dos cristãos, rogai por nós, São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz, rogai por nós, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-me, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-me, Senhor, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Jesus Cristo, ouvi-me, Jesus Cristo, atende-nos, rogai por nós, Glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, Esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu, e a trocar os bens do tempo pelos bens eternos, Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos, amém. Consagração a São Miguel Arcanjo Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, Terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, E ponho a mim própria, a minha família, e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção, É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou uma miserável pecadora, Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração, recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, E deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter o perdão dos meus muitos e graves pecados, A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e a minha Mãe, Maria Santíssima, Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários, para obter a coroa da eterna glória, Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte, Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, Que um dia prostrastes no combate no céu, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém!